Fala galera do canal, o Santos volta a campo pela série A do Brasileirão contra o Bahia na noite desta quarta-feira, 10, às 19 horas, dentro de casa. Vale destacar que os dois times ainda vão se enfrentar mais duas vezes pelos duelos da Copa do Brasil, em confronto válido pelas oitavas de final da competição mata-mata. Já pensando na sequência da temporada, uma situação de bastidor vem chamando atenção dentro da Vila Belmiro. Alguns jogadores do elenco Santista estão com seus contratos se encerrando no decorrer do ano de 2023. A lista é grande, conta com nove nomes e eles podem estar com os dias contados. Segundo os dados levantados pelo portal Transfermark, dentro do elenco, nove atletas têm seus vínculos acabando neste ano. São eles, o experiente zagueiro Maicon, o lateral Gabriel Inocencio, os volantes Camacho e Alisson, os meias Anderson Ceará, Luan Dias, Daniel Ruiz e os atacantes Soteldo e Mezenda. Vale destacar que existem diferentes casos dentro desse grupo. Alguns jogadores já estavam no time, outros chegaram ao plantel neste ano e alguns desses têm chances de seguir no alvinegro praiano, já pensando na temporada de 2024. Dentre esses jogadores, existe uma expectativa de que o Soteldo seja adquirido de forma definitiva e o mesmo pode acontecer com o jovem meia Daniel Ruiz. Por outro lado, alguns jogadores não vêm tendo espaço no elenco do Peixe e alguns realmente devem sair do clube. E aí E aí E aí E aí E aí E aí